Salve pessoal, vou escalar aqui meu time para o campeonato espanhol no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque No ataque será o Lewandowski do Barcelona João Félix do Barcelona Griezmann do Atlético de Madrid aqui no ataque E o meio de campo de Belegan do Real Madrid Gundogan do Barcelona Gavi do Barcelona aqui no meio de campo E os laterais são João Cancelo do Barcelona Belegin do Betis aqui na lateral E os zagueiros são Kundê do Barcelona Christensen do Barcelona aqui na zaga E o goleiro será o De Steg do Barcelona Será o goleiro E o técnico será o Xavi do Barcelona Será o técnico E o capitão será o Lewandowski do Barcelona Será o capitão Aí meu time ficou escada assim com De Steg no gol E na defesa de Belegin Christensen Kundê E o João Cancelo E no meio de campo de Gavi Gundogan E Belega E no ataque de Griezmann João Félix E Lewandowski De capitão E o técnico Xavi Esse foi meu time Escalado para o Campeonato Espanhol No Premier League E aí Vocês que é o seu time Para o Campeonato Espanhol No Premier League Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos Que viram o vídeo aqui Obrigado a todos Que inscritos no canal Gostou do conteúdo Não é inscrito? Se inscreva no canal Deixa o like Anota o próximo vídeo Fui! E aí